Oi galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou passar uma dica muito importante para quem adora reciclar materiais assim como eu. Assim a gente ajuda a não poluir o meio ambiente e também essa dica é muito importante para quem está cansado de emprestar a tapaué e não devolverem mais. Tem um ditado que diz que duas coisas na vida não voltam mais. O tempo que já passou e a tapaué que a gente empresta. E isso é a mais pura verdade, porque eu já passei por isso e tenho certeza que vocês já passaram. Outra coisa que acontece também é quando a gente reúne os parentes todos naquelas festas de comemoração Natal, aniversário, que você tem que dar a sua tapaué para colocar comida para eles levarem para casa deles e eles não devolvem mais. Eu sei que às vezes é chato ficar dando comida em potinho de margarina com aquela logomarca feia pra caramba, as pessoas vão saber que margarina você está comendo, né? Então, eu sei que é feio, que é chato e às vezes a pessoa também tem vergonha tanto a pessoa que está dando o potinho de margarina quanto a pessoa que está levando o potinho de margarina. Então, seus problemas acabaram. Hoje eu vou te ensinar a deixar esses potinhos bem bonitinhos para ninguém ter vergonha de levar comida em pote de margarina. Acompanha comigo no vídeo. Bom, então vamos começar. Eu já estou aqui com os potinhos de margarina. Para essa experiência eu vou usar acetona, palha de aço e sabão líquido. Então vamos lá. Por que eu vou utilizar todos esses três materiais? Porque eu vou mostrar três maneiras diferentes de tirar esse rótulo aqui. A primeira e a mais simples de todas. Você vai pegar a palha de aço e vai espregar o rótulo. Você vai começar a ver que ele começa a sair. Só que fazendo desse jeito dá mais trabalho. Você tem mais dificuldade. Porém, funciona. Certo? Agora eu vou fazer a segunda experiência que vai ser com a acetona. Vou pegar aqui a acetona. Vou jogar um potinho e vou colocar na tampa que é mais fácil de vocês verem. Vou jogar aqui na tampa. Vou passar a esponja, a palha de aço. Desculpa, gente. Olha como sai com muito mais facilidade. Sem eu precisar esfregar tanto. Eu não estou esfregando tanto quanto eu estava esfregando sem a acetona. Pronto. Saiu. Limpinho, sem rótulo. E agora a terceira e última experiência. Eu vou utilizar a palha de aço, a acetona e o sabão. Na verdade, gente, o sabão é mais para ajudar já a lavar. Porque você vai colocar a acetona aqui. Você vai tirar o rótulo, certo? O sabão, nesse caso, você vai jogar para ajudar na limpeza, certo? Olha, à medida que você for esfregando, ele já vai tirando a gordura e já vai limpando também. Depois é só lavar. Pronto. Eu vou fazer a experiência aqui novamente para vocês. Só com a palha de aço. Olha aqui, gente. Só com a palha de aço. Só com a palha de aço eu estou tendo mais dificuldade de tirar, tá? Eu tenho que esfregar mais. Agora eu vou passar um pouquinho de acetona. Pronto. Coloquei a acetona. Olha como é muito mais fácil de tirar com a acetona. E o sabão, nesse caso, ele vai servir apenas para limpeza. Você pode misturar o sabão junto. Porque aí, ao mesmo tempo que vai tirando o rótulo, já vai limpando o produto, certo? Então, tem muita gente que mistura já a acetona junto com o sabão. Eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de fazer depois. De colocar o sabão depois. Pronto. Você lava. E ele já fica assim, ó. Desengordurado. Fica sem gordura nenhuma. Fica lisinho, branquinho. Olha esse lado aqui como está. E olha esse outro aqui, ó. Está bem branquinho, tá? Prontinho, galera. Todos os rótulos tirados de maneira muito simples, muito fácil de fazer. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Eu vou deixar algumas opções do que vocês podem fazer com os potinhos do jeito que eles estão branquinhos. Só colocando uma coisinha ou outra. É claro que tem muitos canais aqui que mostram como personalizar. Só que aí leva muito material. Então, do jeito que o potinho está branquinho, vocês conseguem fazer algumas coisas muito legais. Vou mostrar aqui para vocês. Tchau, 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 tchau.